do item 3, que trata da apuração do passivo regulatório Baixa Rainda e do reajuste de estar fora na hora de 2017 da SEB Distribuição SA, SEB DIS, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2017, cujo relator é o diretor Riva e Barros dos Santos. Eu acho que você vai ler o dispositivo que houve uma alteração, né? Quer ler para já homologar? Não, é porque nós não chegamos a aprovar, não. Ah, desculpa. Fomos na discussão, né? Aí houve uma pequena alteração, vale a pena. Ok. Portanto, ao dispositivo, diante do exposto do que consta no processo 48.500.0051.02.2015.00 e o 27.55.2017.91, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto e anexo a fim de anuir com o pedido de referimento do passivo regulatório de baixa renda que foi atualizado pela taxa Selic até 23 de dezembro de 2013, em quatro parcelas sucessivas de R$ 24.407.747.77, sendo a primeira parcela considerada neste processo tarifário e determinar que este referimento seja amortizado contabilmente à medida que ocorra os processos tarifários conforme o anual de contabilidade do setor elétrico. homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da SEB de distribuição SA, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,35%, sendo 8,46% para os consumidores em alta tensão e 6,84% para os consumidores em baixa tensão. fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores usuários da SEB e estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual de encargo-se desse sistema e de encargo de energia de reserva, homologar o valor mensal de recurso da conta CDE a ser repassada pela CCE, a SEB, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu por anuir com o pedido de ferimento, de parcelamento passivo regulatório baixa renda, que foi atualizado pela taxa selic, até 23 de dezembro de 2013, em quatro parcelas sucessivas de R$ 24.407.747,77, sendo a primeira parcela considerada neste processo tarifário e determinar que esse diferimento seja amortizado contabilmente à medida que ocorra o processo tarifário conforme o manual de contabilidade do setor elétrico. Decidimos também por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da SEB distribuição, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,35%, sendo de 8,46% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,84% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica, aplicar aos consumidores e usuários da SEB, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificado como DITs de uso exclusivo, aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE, a SEB, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.